Música Bora galera Cocho, cocho, cocho Cocho, cocho Cocho, cocho, cocho Cocho Cocho, cocho A briga, olha a briga O Orlando tem quantas prenhas aqui? Aqui prenhas tem Uma, duas Três, quatro De certeza aqui tem quatro Quatro É, tem um aí que nós estamos na O pequenininho já é esse grande do seu lado aí já É esse do Rio aqui Ah, danada Fica com meu teu fone lá Oi E ele Pareceu umas manchas pretas nele né Ele era todo branquinho né Não tinha mesmo não Era branquinho, apareceu umas lá Landa, você alimenta eles com o que aí? Aqui é xerém Xerém e capim Xerém e capim Aí você passa na forrageira lá aí? É, passa na forrageira fica bem fininha O bichinho gosta hein Aqui é quem segura os bichos A vitamina forte aí Tem um cílio também Eu já botei cílio pra eles hoje já Já né Bota uma tirelinha aqui só pra dar um Ai, o bichão todo bonito Daqui a pouco tá cheio aí também né Essa daqui tá quase dando crê essa daqui Olha aí Olha aí Né Bela Olha essa daqui é fia dessa E já vai tá pro segundo fio já É, já vai tá pro segundo também Essa daqui E a vovô da fazenda é só da vovô, é a mais velha Essa é a mais velha Olha aí Ela tá mais gorda hein É, tá de cabeça branca já Tá, vamos, vamos Tchau Né?